Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do tema Reactions Hoje trago aqui um rapaz que para este carro, para andar neste carro, isto para ele vai ser um triciclo Porque o homem tem um Ibiza TDI com quase 350 cavalos Digam lá o que é que ele vai achar aqui desta carroça, ao pé de um TDI com 350 cavalos Vira aqui, vira aqui Mas pronto, vamos ver o que é que o homem acha, sem ser no aço, no geral aqui do carro Fiquem aí, o homem vai dar uma voltinha de Civic Façam já o like, o like Muito bem, o que é que achas aqui do carro? Pelo menos tem boa condução Condução é fixe? Tu estás habituado, já tiveste um Honda também Prontos, falei à tua maneira, o que é que achas do carro, caixa, condução, à tua maneira Como se estivesse a comprá-lo É pá, por acaso gosto Gosto de ter estabilidade, nota-se que tem coisa Quero dizer, tu Por acaso sempre curti dos Honda Agora nesse aí, próximo viras-ia à esquerda Sim Eu por acaso sempre tive ondas, o meu primeiro carro foi um Honda Foi um LSI na altura Foi pronto, o meu primeiro carro foi um LSI Depois tive pouco tempo com esse LSI Cerca de 2, 3 meses Depois fui logo buscar um VTI Depois nesse VTI comecei a inventar Foi começando a meter camos, coletores e essas coisas todas E depois vi que aquilo já estava um bocadinho fraquinho Não passava ali dos 7,87 KV O VTI quer sempre mais E então meti turbo Turbina é outra coisa Olha, então tu que tiveste um Honda turbo Banda lá aí Vamos já passar a parte de pé de fora Se mete lá tipo uma segunda Segunda mas vai à andada Só para veres a diferença Carrega lá a segunda É de frente ao logo a puxar, não é? Aquilo por acaso no meio turbo também é assim que saia de qualquer lado Ai, esquece, aquilo abalava ao corte aquilo era uma coisa mais... Mas nesta, tu consegues ter força em baixas logo E o carro sai a andar Pois o outro não estava sequer um bocado mais coisa assim E este sai logo Este carregas de segunda Ele sai logo e sai a andar, estás a ver? Não sai aquilo E ficas no mesmo sítio Eu patinava por todo lado também Exatamente, é o bonde do compressor Não, não, vira para trás É o nice do compressor é que pá Tens um torque logo de cedo Abranda lá aí Então vai, vai aí de segunda Sobe mais, sobe mais devagar Tem A6000 Esmaga-lhe agora Esmaga-lhe agora Viste? Eu também curto tudo Eu gosto de tudo A minha cena sempre foi os ondas E ainda estou com ideias de fazer um onda turbo Isto ainda nasceu da cabeça E agora meti-te o bicho mais um bocadinho Pois, esquece, ainda foi mais um bocado Por acaso, foi uma cena que sempre gostei Sempre gostei É fixe, eu gosto bem do barulho É bem da Vicente Vamos já trocar, dás uma valdinha comigo Pois, tu já estás mais habituado a ele Sim, um bocadinho, é diferente Vamos lá então Andar ao lado É diferente andar ao lado e andar a concedor Mas o que eu acho que o carro é da Vicente é mesmo o barulho É o barulho O barulho no gajo começa aqui Passar as 5, 6, 7, 8, 9 9 e coisa É o velho da luta E os K20s tem um corpo Por acaso, foi muito velho E é sempre curto e do outro esquece Não vale a pena É uma lotinha aqui comigo É o velho da luta É bem E o gajo enrola mesmo oeda de preto É rola, o gajo enrola bem Num bocadinho de nada, no preto logo em quinta ainda falta a sexta Pois, pois, estás a ver? Eu passo os números todos em quinta e ainda falta a sexta E o carro enrola mesmo oeda de preto É, o carro enrola mesmo oeda de preto É o que eu estava a dizer ainda há bocado Não é pela potência, é pela caixa O truque deste carro, a caixa é muito rápida Tornou o carro enrola rápido É, isto é um bom carro porque é uma pista É espetacular Isto a sair das coruas chama também Mas vai assim, carrega de segunda É bem-mundo É bem-mundo É bem-mundo É bem-mundo É bem-mundo O turbo já está mais Tem que encher o pulmão Está limpo, está limpo E o setup a curvar Está bem-mundo É bem-mundo É bem-mundo É bem-mundo Os pneus são bueda-bulos Os pneus são bueda-bulos Só não são? É bem-mundo É mesmo bueda-bulos os pneus Mesmo que saias fora daquele regime Carregas o teu compressor e ele anda Estás a ver? Não é aquele normal dos ondas E saís ali para as 4000 e carregas Vai ali este não carregas Mas não assim Ele anda É bem-mundo Bem pessoal Por os vistos o homem do TDI com muitos cavalos gostou do Honda Mesmo assim conseguimos convencê-lo Com o capa vindo compressor Está fixe Está ou não está? Está fixe Tentamos aqui olha para isto Patrocínio para a RPM Motorsport Para a Granda Kiss Bem pessoal Fiquem bem Esperem por mais vídeos GAS Dá-lhe um GAS Já já Ai que peraço É por acaso o Honda ainda não ouvi Tu é silencioso Ah pois Tu tens válvula né Tem 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 É logo outra coisa né É O carro só Pá 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 Não para véi Puxa mesmo o bando a vento É a cor do primeiro motor que eu quero por já A K20 também Sempre ao vindo ser bem desses motores É pá o K20 é um grande Por acaso é a primeira vez que andam num Vem lá É Um virgem de K20 Um virgem de K20 Um virgem de K20 Um virgem de K20 Mas de K20 nunca tinha andado Nunca tinha andado É fixe Vejo os vídeos e não sei o que Mas pronto É diferente do que andar A andar A andar O pessoal vê os vídeos Ah o carro anda ficha Mas a andar é a motocene Isso é sempre o que eu digo É pá Esquece os calculadores Ah 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 Esquece Esquece os calculadores Às vezes a gente vê Ah aquilo até não mete medo Mas um gajo vai lá dentro Sim Um gajo vem Ah pá Pelos segundos a contar Faz a mesma coisa É diferente É diferente Até porque conta tudo Por exemplo ainda por cima Estes compressores Como não tem IC Basta ao tempo estar mais fresco À noite estar frio São 10-15 cavalos São 10-15 cavalos a mais É exatamente É andar aqui a puxar Olha Andamos aqui a puxar Com o intake a 31 Na admissão Ou seja Dentro do compressor Coletor facilmente está a 50-60 Estás a ver? Pois é À noite Se eu conseguir meter os 31 Dentro do coletor E 15 ou 20 cá fora É 10 cavalos a mais É 10 cavalos a mais É isso Isso influencia A temperatura e tudo É bem É? É mais